Olha só, moradores do residencial Itaipu, em Goiânia, denunciam que tiveram problemas com carros e motos depois de abastecer num posto lá do bairro. A suspeita era que era combustível batizado, adulterado. Essa história deu que falar nas redes sociais e o Procon baixou lá. A Luciana notou que logo depois de abastecer, o carro dela começou a engasgar. Não está normal, pelo barulho a gente vê, ele custa sair, coloca primeiro, ele vai engasgando, põe segunda, engasga mais. O carro foi parar na oficina. Vai ter que trocar as velas, está sujo, o bico, vai ter que dar manutenção nele porque estragou algumas coisas. A gasolina é de má qualidade, o carro está roncando. O marido da Luciana também teve problemas após o abastecimento. Tem um carro mais novo e acendeu as luzes, o carro ficou bem roncando também, só que o carro por ser mais novo ele ainda foi, mas as luzes todas acessas teve que levar também na oficina para arrumar. A Patrícia também reclama da qualidade do combustível e todos eles abasteceram no mesmo posto, no residencial Itaipu, em Goiânia. Coloquei 30 reais de gasolina, minha moto veio embora para casa. Quando eu cheguei em casa ela parou, aí eu pensei que era alguma coisa mecânica. Fui levar na segunda-feira para eles verem, eles tiraram a gasolina que estava todinha na minha moto, tinha mais de 500 ml de água dentro da gasolina. Outras pessoas do bairro estão se queixando. O nosso grupo do Itaipu aqui, um monte de gente reclamando. E ontem aconteceu esse episódio também com outro rapaz. O carro dele parou com bastante água, não é pouca água, é muita água. Neste vídeo postado nas redes sociais, um cliente está revoltado. O Procon Municipal esteve no posto onde essas pessoas abasteceram. Eles vão fazer o teste aqui agora, diante das câmeras, está sendo retirada uma amostra ali da bomba de combustível, é a gasolina que vai ser testada e dali desse recipiente ela vai ser trazida para cá, onde os fiscais vão fazer aí a checagem da qualidade dessa amostra. Olha só, está nas mãos dele o produto retirado aqui do tanque do posto e agora vai ser feito o teste. A gasolina é misturada com água até chegar a 100 ml para checar a proporção dos componentes. 27 etanol, tolerável até 30, recomendável pelo NP até 30, então está na margem aí, 27 etanol. Ele esclarece que o resultado não atesta sobre a gasolina vendida em dias anteriores. Não tem como falar para trás, na data de hoje não foi constatada nenhuma adulteração do combustível, nessa data de hoje, que a gente faz análise do dia, terço e dia não foi constatado. O Marco é gerente da rede há 10 anos e diz que as denúncias não procedem. Em relação àquela denúncia do galão que o homem vem, se exalta aqui, diz que a gasolina está adulterada, como é que foi aquilo ali? No momento eu não estava, mas estava o gerente do posto. Atendeu ele, ele trouxe o galão de outro lugar, que a gente não sabe de onde, dizendo que tinha sido comprado aqui no nosso posto. E as outras pessoas que denunciaram a partir daí? As outras pessoas vão nesse encontro, nessa divergência dele, e falam coisa que não tem prova. Foram feitos testes também no etanol e no diesel, e há feridas às bombas. É ótimo, mostra mais uma vez que o nosso combustível é realmente de qualidade.